Nossa, gente. Eu nunca vivi isso na minha vida, de fato, né? Então foi bem difícil. Uma coisa que eu sou curiosa. Tá, você já tinha suas marcas antes do BBB, era quais que já eram tecnicamente suas? Era a Boca Rosa Beauty? Beauty Hair. E o de cabelo? Isso. As marcas chegaram e falaram assim, Bianca, tá, estratégia agora. Você vai ter que entrar no BBB porque a gente vai amplificar todas as nossas vendas. Ou não? Você nem falou nada pras marcas. Cara, pra não dizer que eu não falei, porque a gente não pode falar nada, né, pra ninguém. É, tipo, é total sigilo. Só que eu tinha esse compromisso com as marcas. Eu sabia o quanto isso seria bom, no final das contas. Eu acreditava, porque eu criei toda aquela estratégia de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né, e tal. E, enfim, fora o que aconteceu lá dentro. De chorar e tudo mais, coisas que eu nem imaginava que ia acontecer. Que é meio que não borrar. Gente, eu nunca imaginei isso fosse acontecer. Isso aí foi deusão. Aí foi deusão, falou, ah, trabalhou tanto o bichinho, então toma aqui. Acho que foi isso. Foi deusão. E aí, só que eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa muito louca. Falei pra eles. Eu não falei exatamente o que era. Falei, eu preciso que vocês façam uma tiragem de maquiagem sem a logo. E vocês vão precisar confiar em mim. E aí, o todo mundo ficou meio assim, ó, tipo. E aí, o meu nome já tava na... A galera já tava falando, né, na internet. Então, óbvio que todo mundo que me conhecia já tava, tipo, ela vai ou não vai? Então, ficou no subentendido. Eu falei, vocês vão ter que confiar em mim. Nossa senhora. E eu fiz todos os looks, né, dos domingos. Então, todos esses looks foram confeccionados. Cada cor escolhida e tudo mais. monocromático. Aí, imagina, eu explicando isso também pra galera. Tipo, oi, tudo bem, meu parceiro Caoli? Você vai ter que fazer 20 looks? Sem poder explicar muito. E o dia que eu tirei as fotos? Que a minha maquiadora, a Evelyn, conversando na época. Tirando as fotos, falei, ah, gente, isso aqui é pra um lançamento. Só que, tipo, que lançamento é esse? Não tem produto? Eu tinha produto, mas já tava lançado. Cadê o novo? E eu me fazia de louca. Pra minha ginecologista, na época, eu falei que eu ia pra... Ia fazer intercâmbio. Eu falei, eu vou ficar três meses longa. Eu vou pra London, tô cansada da vida, entendeu? Eu, ah, ah... Mas ninguém nem desconfiou? Desconfiava, mas não perguntava. Minhas amigas, gente, no último rolê que eu fui, eu lembro que foi num rolê até da Universal, sabe? A gravadora? E aí tava todo mundo lá. Foi o último rolê que eu fiz. Tinha capaz de botar meu meguinha pra entrar no programa. E minha amiga falava, a Mayara. Ela me falou assim, amiga, você sabe que se você for, você sai presa, né? Eu falei, amiga. A Mayara, você toma dança? Ela falou, amiga, porque a gente é muito zoeira, né? E a gente tem um ovo muito ácido. Aí ela, o que a gente fala, é muita merda, né, minha amiga? Eu falei, minha amiga, confia em mim. Ela falou, amiga, não bebe. Aí eu falei, sim, amiga. Não falei nem que sim, nem que não. Mas tem essa zoeira. Antes do Big Brother convidar a gente, quando a gente falava alguma merda, a gente falava, gente, ainda bem que não tem câmera aqui. Meu Deus, ainda bem que não tem câmera aqui. Mas... É, óbvio, hein, meu amor. Nossa, o humor é ácido, o nosso é. Amiga, eu fico preocupada se um dia vazasse o nosso grupo de WhatsApp. Era cancelamento? Que não ia ter força pra gente sair. Não, amiga, a gente ia ter que sair do Brasil. É, a verdade é essa. Eu vejo no Twitter que as minhas pessoas falam a mesma coisa. Ainda bem que eu não, olha, ainda bem que eu não tenho vontade. Que se eu entrasse, olha, eu ia ser jogada fora dali. Minha amiga falou, você vai ser pesa. Essa brincadeira você vai realizar, né? Mas só a sua mãe, você contou só pra quem? Eu contei pra minha mãe. Pra quem morava comigo, eu contei. Pra quem tava muito próximo. Pra sua equipe, muito próximo. É, tipo, quatro pessoas, assim. Tava bem do meu lado, assim. Tive que contar, até porque eu tinha que arrumar as coisas. Mas só, assim, era um máximo. Sabe o que eu amava da teoria das conspirações? Assim, ó. Uma vez, Bianca vai sair do BBB. Você desapareceu. Aí o povo... Gente, sabe? Ela teve uma negociação com a Globo. E ela voltou pra essa mesa. Por isso que agora ela tá fazendo uma maquiagem na fulana. Aí era você com a bancada de bem. A galera falou que você ia sair. Aí, tipo, te seguraram na casa que você tava dando engajamento ali. Aí, em troca, eles te deixaram fazer um publi lá. Sabe o que que foi isso, na verdade? A minha mãe pediu pra psicóloga me chamar. Porque eu tava muito mal. Eu nunca fui chorar. Meu vídeozinho antes de entrar no programa, eles perguntam assim. O que que você não vai fazer? Eu falei, gente, acho que eu não vou chorar quando o pessoal foi eliminado. Talvez eu seja mal interpretada. Porque eu não sou eu de chorar. E lá eu chorava todo dia. Então, imagina minha mãe assistindo. Tipo, gente, minha filha não tá normal. Ela pediu pra psicóloga conversar comigo. Quando eu conversei com a psicóloga, aí eu lembrei o que eu fui fazer lá. Gente, vem pra cá vender maquiagem. Então, eu vou lá pra fora. Eu vou botar minha boa bancada pra maquiar. Foi isso. Foi exatamente isso que eu pensei na hora. E criou-se toda uma... Uma teoria. Uma teoria. Porque lá é isso, né? São as teorias e teorias inacabáveis. Mas foi isso. De certa forma, sim, era pra vender maquiagem. Porque, tipo, eu falei, mano, eu vou lembrar por que que eu vim pra cá. Eu vim pela minha história. Eu vim pelo meu império. Eu deixei bem claro desde o começo. Desde quando eu me apresentei. Então, assim, eu vou trabalhar. Vou sentar aqui e fazer uma maquiagem nessa minha cara, gente. É o que me resta. E aí, sempre eu fazia maquiagem fora. Assim, em lugares... Imagina, tava todo mundo se maquiando junto. Aí um dia eu maquiava com as meninas. No outro dia eu maquiava fora. Porque aí as pessoas passavam e perguntavam, entendeu? Tipo, como eu tava sozinha. Aí chegava até o Minha e falava, Bia, o que que é isso? Não sei o que lá. Tudo isso também foi estratégia. Até nisso, a bichinho, olha. Não, eu amo ela. Tipo, assim, fazendo as lágrimas de fixador. E ela batendo em cima do corretivo pra fixar mais. Ela fez uma limonada. Tá fazendo a lágrima de fix plus. Gente, ontem eu tava num hotel que eu fiquei... Como chama? Confinada. Confinada. Ontem eu fui pra esse hotel. Você ficou confinada? Porque eu fiquei confinada. Só que eu não lembrava do hall do hotel, porque a gente entra vendado, né? Tipo, a gente... Você sabia que a gente entra vendado no hotel? Ninguém pode ver, gente. Aí uma pessoa vai te guiando e você vai andando assim. Vai guiando a gente. Gente, essa parte é muito legal. Por exemplo, eu tava num filme. Que isso, um filme? Aí, quando eu cheguei no quarto, que eu reconheci, eu falei, meu Deus, esse foi o hotel que eu fiquei no Big Brother. Aí eu lembrei de tudo. Aí o pessoal perguntou, o que você fazia aqui? Falei, gente, tinha uma caneta e um papel. Pra uma criativa, uma caneta e um papel basta. Eu fiquei escrevendo o que eu ia falar na primeira pergunta. Tipo, na apresentação. Sabe quem você é? Aí eu falava, tanto que tem essa minha apresentação. Ah, eu sou a Jennifer, eu sou a Bianca Modo Férias, eu sou a empresária. Porque eu já queria que as pessoas entendessem que eu ia ser eu, que eu ia ser a Bianca mesmo, sabe? Sem medo de nada. Mas aquilo não comprometia quem eu era como empresária. Então eu anotei aquilo. Tipo, eu fiz um texto, eu roteirizei. Tipo, Manu, quer roteirizar? Eu sou roteirista. Você ficou quantos dias no quarto? Acho que foram três dias e metade de dois dias. Ah, pouquinho. Cinco dias, cinco dias. Ah, bastante. Três dias, ok. Cinco? É, cinco dias. Lembra, não tinha. Sem contato com TV? Nada. Tinha um livro. Graças a Deus. Me salvava demais aquele livro. Que só podia no hotel, não podia nem levar pra casa. Não podia levar pra casa. Mas que bom, porque senão eu ia ficar lendo o dia inteiro, gente. E o povo brigando e eu lendo. E comida? E café da manhã? Delícia. Nossa. Eu só ia comer. No Big Brother ou no hotel? Nos dois. Quer dizer, no... É que eu fui Maria Xepa, né? Então... É, então. Se eu fosse pra Xepa, o povo ia me conhecer. Né, Rafa? Porque você fica brava? Você fica com fome. Fico, amiga. O meu tamanhinho. Fico nervosa. Não tem comidinha pra mim. Não, mas lá, eu acho que eu ia lidar bem. Corta, mano. Eu nunca pensei que na vida eu fosse brigar pro feijão, né, minha gente? Então, é disso que eu tô falando. Isso aí, me fudei. Comida. Aí me irritou. Eu não sou irritada na minha vida. Nunca me achei, pelo menos, né? Tem gente que eu sou. Mas é que eu sou carioca, então... Eu sou meio... Ah, mas eu não sou... Ficar com raiva das pessoas. Geralmente não sou. Naquele dia, eles conseguiram tanto me estressar num nível que eu fiz. Parabéns! Vocês conseguiram tirar a minha paz. Virou meme. Parabéns! E a Mari... Para de gritar! Que caos! E no final das contas, gente, eu tô brigando pro feijão. Eu jurava que eu vinha pra cá, tipo, viver uma coisa super legal, férias e vender batom. E eu tô fazendo um barraco pro feijão. Virou meme. Ai, gente. O Bia... Mas foi incrível. Foi uma experiência boa. Eu amei. Foi um caos, eu amei. Você entraria em outro reality? Hoje não. Hoje não entraria mais. BBB chamou de novo agora. Não entraria. Há um tempo atrás eu entraria, porque eu já mudei tanto. Tipo, a cabeça que eu tinha na época do Big Brother, principalmente em questões de... De um todo mesmo. Sociedade. Tinha muita coisa sobre feminismo, machismo, que eu infelizmente não conhecia na época. Então hoje a minha cabeça já é outra coisa em relação às pessoas, sabe? Então eu teria um comportamento diferente. Isso eu teria... Tinha muita coisa sobre feminismo, machismo, 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 Tchau.